Vou aproveitar pra também dar uma passeadinha de novo com a Susan, vamos pegar carona com ela? Pra saber como é que está a marcha pra Jesus? Traz as informações, já desceu, saiu do palco, tá no meio do povo. Pessoal tá animado aqui, viu Kelly? Com as atrações musicais que seguem até as 8 horas da noite. É por isso que eu tô aqui com o Paulo, que é coordenador geral do evento, pra falar um pouquinho o que o pessoal vai encontrar por aqui e convidar quem tá em casa, né Jeff? É um prazer novamente falar com vocês, essa TV abençoada que abençoa tantos lares. Muita, muita gente feliz, muita gente pra te dar abraço, muita gente pra dizer assim ó, vem com a gente, vamos desejar que Florianópolis seja a ilha do Senhor Jesus, convidar vocês aí do estúdio, de casa, corre pra cá. São mais de 11, ainda tem a Vivar, Cassiane e Tales Roberto. Muita oração, muita cura e muito desejo de paz na nossa cidade e nosso estado. E hoje também a gente tem um anúncio importante, né? Que é o ano que vem, conta pra gente, Jeff. Eu não vou dizer o dia, porque quem vai anunciar é o prefeito. Mas já tá confirmado, ainda no primeiro semestre de 2024, Marcha pra Jesus 2024. E vai ser muito maior que esse ano, garanto. Muito maior, muito mais gente e ainda dá tempo de vir muita gente aqui hoje. Nós vamos até as 20 horas. Obrigada, viu Jeff? Bom evento pra você. Eu sei que tem muito trabalho por aí. É isso, Okéli. Vamos dar uma olhada na movimentação do pessoal, porque eles estão super animados. Agora há pouco teve coreografia junto com a banda, o pessoal cantando junto. É um evento pra toda a família, viu? A gente vê aqui criança, pessoal, a família, os irmãozinhos. Veio todo mundo curtir por aqui. E tem muito evento pela frente, viu? Vale a pena conferir. Obrigada, Susan Rodrigues. Mostrando então como é que está a movimentação nesse momento, na beira-mar continental, onde acontece a edição da Marcha pra Jesus. Obrigada.